AAAAAH! Gostei, vamos ver que tá fumando? Não, estamos muito brigando Para! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós estamos aqui para gravar um desafio muito especial Já sei! Um desafio muito giro que nós vimos e então achávamos muito engraçado que tínhamos fazer nós que é o desafio da caixa AAAAAH! Então, para quem não sabe o que é o desafio da caixa devem saber, mas quem não sabe é, nós temos aqui uma caixa e ela tem buracos aqui ao lado e por exemplo, eu vou pôr coisas aqui na caixa e a Alice vai ter de meter a manita aqui e adivinhar o que é Então, sem mais nós vamos começar vão ser três coisas cada uma e vou ser eu vou começar Será que a Alice vai conseguir adivinhar o que são as coisas? Vamos lá! Então, vamos começar! Eu vou mostrar aqui para a câmera o que é Já podes! posso passar um házcz Santos? Posso também meivity aqui? Pode, tens que adivinhar o que é Não é nada do jeito É o que está dentro do prato É espuma Que nojo É espuma de cabelo Ah Depois do maravilhoso resultado Que a espuma de cabelo Teve no alício Agora não vejam Agora nós vamos pôr a segunda coisa Vamos estarmos aqui É de comer Hoje passa Se quiseres Mais para baixo Mais para baixo Que coisa nojenta é esta Que pele É aquela coisa tua nojenta de brincar Que dá pedos A mueva É isso né Bem parecida Só que está estragada Olha está líquida Ai Fica Diz à mãe que sim Quando ela disse Porque vamos ter que ter uma em mã Vamos agora A terceira Esta terceira deve ser mais urgente A todas Vá Fecha os alhinhos Mas é uma caca de teus Pois não Fecha os alhinhos Já está Já está Está mais de baixo Chuta O que é isto? É uma grafadora? É uma coisa Não Uma grafadora É uma de presença Então agora que já foi o canalício A adivinhar O que é que eu tinha posto na caixa Agora vou ser eu E eu estou muito nervosa Tenho medo que seja uma Isadora Põe o banco Põe o banco Põe o banco Ah Eu tenho Põe o banco Olha É o banco É Põe aí Dabra Isso é que mesmo fez nada ontem Mas calma Agora vou ser eu A adivinhar O que é que está na caixa E vamos lá Pode deixar os olhos Pode Ali só põe três coisas Põe os olhos Dá-me a ver Não Está no meio Está no meio Está numa coisinha em baixo Põe Pões pôr Está no fundo É isto? É uma coisa Está aí dentro É gel de banho Não É chocolate Não Manteiga de amenoim Não É meio líquido Parece a moeda Sabes que as coisas são precipadas É mel 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 É nojento Mais um Mais um Seus olhos Dá-me usar o segundo Porque eu parecia muito gel de banho Vá Para funcionar o dos olhos Põe-se ao banho Está dentro de algum prato Espera, já mostrei Está dentro de algum prato? Não Está só aqui na caixa Ai mãe Uuuu 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 É um limão Não Uuuu Saiu de mim Uuuu 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 Parecia um limão daqueles Águas que saem todas as extraterrestres É Mas da moleca Não parece mais estranho Uuuu Uuuu Fija os olhos Vou ficar a terceira coisa É É É É Não sei Olha os slides Uuuu Pode entrar alguma coisa Não Só da caixa Não sou eu É o banco Uuuu 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 É É Isso Não What Um extra Sim Bono Ele guardou as coisas no microondas o guarda em uma cadeira E ainda eu tava no microondas Agora parece que as batatas saem dentro de ti. Ai, uma plantinha. É? Já acertaste, acertaste tudo logo. Ah, pensava que estavas a segurar. Não, eu estava a ver. Ah, eu sou uma bronis. Ganhaste porque eu não acertei a espuma, não é? Pois. Agora outra, vai, mais uma só. Outra, bônus. Vai. Esta é uma coisa mentira para todos. Não é? Ah, bônus! Como é que vocês estão? Estás pronta? Não, está. Estás pronta? Mãos, lintas fora primeiro. Vá, já prontas. Ai! És tu! És tu! Eu ainda quero um kiwi. E ela foi a mão da minha boca. É um kiwi. Ai, isso tudo é engorda. É engorda. É engorda, é engorda. Eu. Como assim no meu dedo? Ai. Com licença. Ah! Desculpa. Eu não gostei. Desculpa. Eu só pedi. Eu só pedi assim. Com licença. Então, só foi este o nosso... Então, só foi este o nosso vídeo. Foi muito cheio de fazer. Se quiserem parte 2, deixem aí nos comentários. Para nós voltares a pôr coisas na caixa. Na caixa. Então, foi isto. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei em baixo. Se inscrever no canal. E visitar as nossas redes... Sociais. Pois. Tchau. Tchau. Ah! Ah! Beijo! Beijo, beijo 3. Beijo, beijo 3. Beijo, beijo. Beijo, beijo no queixo. Beijo, beijo.